Agora é muito tarde pra chorar O leite que já derramou A gente não é mais O que a gente jurou Tá longe, muito longe de alguém Que tanto se amou Não dá mais pra colar O cristal que quebrou Paixão que desandou com o tempo Fiquei feito folha ao vento Perdido em mim Sem saber o que fazer Doido pra te encontrar E é duro engolir Que já não somos mais um bar E quem me dera poder te amar como antes Beijar como antes Coracionalmente Eu sei que ainda sente A falta de nós A falta de nós Quem me dera poder te amar como antes Beijar como antes Coracionalmente Eu sei que ainda sente A falta de nós Aí volta pra gente Agora é muito tarde pra chorar O leite que já derramou A gente não é mais O que a gente jurou Tá longe, muito longe de alguém Que tanto se amou Não dá mais pra colar O cristal que quebrou Paixão que desandou com o tempo Fiquei feito folha ao vento Perdido em mim Sem saber o que fazer Doido pra te encontrar E é duro engolir Que já não somos mais um bar Quem me dera poder te amar como antes Beijar como antes Coracionalmente Coração não mente Eu sei que ainda sente A falta de nós A falta de nós A falta de nós Quem me dera poder te amar como antes Beijar como antes Coracionalmente Eu sei que ainda sente A falta de nós E aí volta E aí volta pra gente Agora é muito tarde pra chorar Obrigado!